Pessoal antes de começarmos o vídeo eu gostaria de vos pedir para vocês fazerem download desta app aqui Tem este símbolo, chama-se People Escreve-se P-E-O-O-P-L-E É uma rede social nova onde eu estou e o meu arroba é o Casio Eu vou abrir aqui para vocês verem, peraí, calma, olhem só, vou vos mostrar Se eu abrir aqui, P-O-O-P-L É uma rede social muito, muito fixe onde se eu vier aqui ao meu perfil posso vos mostrar Peraí, o meu perfil é aqui O meu perfil é Casio Eu não consigo vos mostrar muito bem, está aqui deste lado O meu perfil é arroba Casio Procurem por o meu perfil, chama-se Casio Instalem, criem a vossa conta E eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição Para vocês poderem, se estiverem através do telemóvel, poderem clicar logo no link e fazerem download E registarem-se através do meu link, ok? Que eu assim ganho bónus e vocês podem criar a vossa conta E vão ganhar bónus também, ok? Pessoal, esta rede social basicamente é uma nova rede social diferente de qualquer outra Em qualquer outra rede social nós podemos pôr vídeos, podemos pôr fotos, podemos pôr essas coisas Esta rede social é única e exclusivamente para nós criarmos playlists Ou tipo, listas de coisas que nós gostamos Se tu gostas de jogos, fazes uma lista de jogos e outras pessoas que te sigam vão ver que lista de jogos é que tu gostas Que jogos é que tu gostas Dar like, comentar e adicionarem esses mesmos jogos a listas deles, ok? Por exemplo, se vocês forem à minha conta e virem algum jogo que vocês gostam da minha lista de jogos Vocês podem adicioná-la à vossa lista Se vocês virem alguma comida que eu tenho lá, que eu gosto e que vocês também gostem Vocês também podem adicioná-la a uma lista vossa Se vocês virem algum, sei lá, alguma coisa Algum eletrónico da Apple Ou alguma roupa Ou alguns ténis Ou, mano, qualquer coisa que vocês se lembrem Que vocês gostem, vocês podem criar uma lista Séries, músicas, filmes, qualquer coisa, ok? Vocês podem fazer listas das coisas que vocês gostam Para mostrar a outras pessoas que vos sigam Que vocês gostam disto, disto e daquilo E identificarem-se com outras pessoas da rede social E darem-se likes uns aos outros E etc, etc, etc E se vocês conseguirem 10 pessoas para esta rede social Vocês viram influenciadores dentro da rede social E começam a ganhar dinheiro por likes Tão simples quanto isso Então ajudem-me, entrem pelo meu link Criem a vossa conta Instalem a aplicação do People E vamos todos criar uma rede social gigante Uma comunidade do Cásio dentro do People Bora lá, pessoal Bom, pessoal São o Cásio E estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio Mais uma partida da nossa série De Lucky Pixelmon Com o ProSoldier Olá ProSoldier E aí, Casião Eita, pega Tem um negócio aqui Como é que tu sabias que isso estava aí? Mano, porque isso aqui é aquele bloquinho do Shocker Que vira um baú, tá ligado? Ladrão E aí, o chão é azul E o chão é azul E isso aqui é Bambi Ladrão 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 Dois Roddy Candies Dois Filho da mãe, já começou Eu esqueço Caralças, mano Dois Lucky Blocks Dois Lucky Blocks Isso, aí sim foi roubo Filho da mãe Bom, pessoal Nós estamos aqui com o ProSoldier Do ano passado Ele está com a skin do ano passado Né? ProSoldier Oi Estás com a skin do ano passado É, então Eu tinha trocado Para uma série do Tecibe Que era tema de Apocalipse Aí eu nem vi, mano Tá bom Esqueci de mudar Tá bom, tá bom Bom, pessoal É o seguinte Nós hoje estamos num mapa Que supostamente é um mapa Tipo floresta e tal Mas acho que é um mapa Com o tema de Lúgia Eu gostava de saber Onde é que está o Lúgia Porque no íconezinho Do mapa Tipo aquele ícone Que agora o Minecraft traz Para nós podermos ver Mais ou menos o mapa Tem uma 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 pixel art gigante Do Lúgia E eu queria ver Essa pixel art Mas não sei como é que eu vou lá Não sei se tem Em algum lugar Tá bem bonitinho Tá, mano Eu gostei bastante Achei boa da ficha este mapa Tem quiz, meu Pois tem Tem tudo, mano Tem um monte de coisas Tem aqui caça ao tesouro Acho que isto é um quiz Ali tem spliff Depois aqui Tem o sorteio Tá ali o parkourzão Tá fixe, mano Tá fixe, tá fixe O mapa tá bem bonitinho Vamos lá ver então O que é que diz Olá, Cásio E pro soldier Sou o Arthur de Viseu E fiz este mapa Para a série de Lúqui Pixelmon Este mapa tem como tema Floresta e Lúgia O mapa tem Caça ao tesouro Sorteio Quiz, parkour e spliff Acho que este mapa Está um bocado melhor Que o último E o último Estava com blocos De diamante Ah, ok, ok E netherstar Porque o mapa Já era antigo Manda um Tá salvado Tá salvado E depois diz assim Exclamação, interrogação Exclamação, interrogação Exclamação, interrogação E ouvir te aparecer a placa Seu ladrão Manda um Manda um Eu sei que começar a entrar antes Para escrever na plaquinha É, o ProSaldir quer sempre escrever, o ProSaldir é o melhor, o ProSaldir vai vencer, o ProSaldir é lindo, é isso que ele quer escrever. Opa, opa, opa. Ah, mentira, mano. Não, 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 pega aí, pega aí. Onde é que eu fui? Viemos parar o quiz, mano, à toa, foi um pokémon qualquer que pisou na placa. Pessoal, não façam coisas com placas no chão, façam as coisas com botões, porque senão fica um desastre, mano. Eu vou ter que dar barra àquilo, mas peraí. Não, te puxei. Ah, ok, game rule, keep inventory. Oh, pega esse baú aí, mano. Não, não, mano, se tu não queres pegar é porque há alguma coisa podre, né? E se tu o abriste, se tu o abriste, podes não pegar, mas é teu já. Eu não, eu não peguei, eu só olhei ele assim. É teu, é teu. Olha, olha lá, olha lá, cara. Peraí, falso, e tal. Pega pra você, eu sou um amigo legal, mano. É todo seu, ó, nem quer. Deixa-me adivinhar, é um armaldo. Eu não sei, eu não sei. É o ProSaldir. Não, não, olha aí, olha aí. Ah, só ao menos um Rare Candy. Mas eu nem tenho Rare Candy, isso dá zero. Mas como tu tens dois, e foste tu que abriste, e é teu, perdeste um Rare Candy. É tudo bom, mano. Vai ler as plaquinhas, vai o teu... Ah, pois é, ainda falta acabar de ler as plaquinhas. Já me tinha esquecido, deixa eu ver. O que que diz? Ah, ok. Mas não está salvado, não sei o que. Existem espalhados pelo mapa três baús. Mas em alguns baús há coisas de azar. Ok, pronto. O ProSaldir já encontrou aí um baú de azar. Mas já encontramos dois baús bons. Porque eu encontrei aqui mais duas Lucky Blocks. Vamos lá. Duas Lucky Blocks. Já tem 34 Lucky's. Lucky's, Lucky's. Vamos lá fazer aqui a caça ao tesouro, que é gigantesca. Bora lá, de uma vez, já. Antes de fazer sorteios, vamos fazer... Hoje vamos fazer sorteio no fim. Vamos fazer sorteio no fim. Ah, maravilhoso. Matar cá, filha da mãe. Sai! Ah, marica. Sai! Cobra do carasso, sai! Filha da mãe. Espera aí. Deixa-me repel. Ok, bora lá então. Três, dois... Não... Hã? Um Barra-Kioá, porque tem Pokémon aqui em cima do... 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 Ah... Mas assim vamos morrer nós também. Não dá nada. Morremos. Vamos lá. Vamos lá. Dá até pé. Três, dois, um... Começa! Um baú! Zero baú! Dois baús! Três baús! Ah, tu encontraste esse baú, filha da mãe. Eu encontrei dois. Ah, mano. Encontrei um baú. Má sorte. Perdi um Lucky Block. Peguei. Outro baú. Já tá, né? Não. Acho que já tá. Ainda não tá. Ainda não tá. Encontrei mais um. Acho que agora já tá. Agora já tá. Não, não. Tá aqui outro. Pera que ainda tem mais por aqui. Pera aí. Onde é que tá? Onde é que tá o baú? Onde é que tá o baú? Onde é que tá o baú? O gajo destrói o mapa pra ver se encontra mais baús. Vamos lá ver o que que eu ganhei. Eu ganhei coisas boas, mas houve um que foi mal, acho eu. Eu ganhei cinco baús de dois Rare Candies. Isso significa que tem dez Rare Candies já. Eu ganhei ao todo cinco Rare Candies e perdi um Lucky Block. É, eu também perdi um Lucky Block. Ganhei dez Rare Candies e perdi um Lucky Block. Pronto, não tá mal. Foi, é, é, é o pago. Tipo, paguei um Lucky Block por dez Rare Candies. Tá bom. Também quero mais. Quero, eu posso pagar mais um Lucky Block e ganhar mais dez Rare Candies, por saldito. Ah, vai se tu te lascar? Eu perdi um Lucky Block. Bora. Eu tais com quantos? Tais com trinta e um, né, por saldito. Eu tô com oito Rare Candies. É, trinta e um Lucky Blocks. Não, trinta e um Lucky Blocks. Ok, pronto. Vamos lá então. Três. Tô, pera aí. Como é que tu vais fazer o Parkour? Tá meio atravessado essas árvores, não? Yeah. Tão atravessadas, mano. Não, não dá. Não dá pra fazer. What? Pera aí. Deixa eu tirar aqui, fazer aqui a poda da árvore. Cortar aqui a arvorezinha pela metade. Assim, pra limpar. Olha, ajuda, né? Vou voltar a fazer o teu trabalho por ti. Eita, pega. Pronto, já foi o Professor. O Professor já tá a fingir que caiu a net. Que é pra não fazer aqui o trabalho dele. Caraca. Longe de mim. Eu fazer esse tipo de coisa, cara? Não te pediu da mãe. Nunca fiz isso, mano. Eita, voltou aqui. Caraca, cara. Eu ia cair, mano. Exatamente no momento é que eu acabei, né? Nossa, mano. Achei que eu ia cair, velho. Caraca, mano. Você viu, mano? Que lag que deu aqui. Tá bom. Pronto, já tá bom. Já tá bom. Nossa, uma amagada, mano. Já tá bom. Vai. Deixa eu ver do meu lado. É, do meu lado não dá. Pronto. Vai. Game Mode 0. Em 3, 2, 1. Começa! Eu sabia que tu me ia jatacar, mano. Vai lá, vai. 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 Filho da mãe. Vai, filho da mãe. Vai. 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 Vai pro sol, velho. Vai pro sol. Vai. Não me tenta jatacar. Não me tenta jatacar, estás lixado. Perdeste o parkour muito rápido, mano. Fintei muito agressivo. Ah? Como assim? O que? Mano, olha o que é que eu ganhei. Isso, vamos ver. Mentira. Perdedor pro soldier, eu ganhei 5 haricains. Estás a brincar? Tô zoando, tô zoando. É menos um haricains, ó. Nossa, isto é... Que agressividade, mano. Um gajo faz um parkour pra não ganhar nada? Isto foi desnecess... E eu ganhei menos um haricains. Isto foi completamente desnecessário, mano. Muito mancado. Meu Deus do céu. Tô bem triste. Tô bem... Não soubeu absolutamente nada. Não faz sentido. O que? Mano, eu venci pra não perder um Rare Candy, mano. Pera, ainda cá vamos fazer o quiz, ora. Ah, é. Quizão. Quizão. O que é isto? Ah, é um Mega-Syblei. Tá aqui embaixo. É à toa. Tá. Pum. Quizão. É igual, será? O que está nas suas placas aí? Eu não entrei no quiz. What? Ok, agora estou no... Eu entro. Pronto. Aqui diz... Mil... Ah, ok. Diz aqui em cima. Tirando o Arceus, qual é o único Pokémon que consegue mudar de tipo? É a mesma pergunta? O meu é... Não, não. O meu é quem é o líder do Team Aqua. Ah, pronto. Então eu vou ler aqui as minhas perguntas, tá bem? E tu tentas responder as tuas aí. Vai. Tirando o Arceus, qual é o único Pokémon que consegue mudar de tipo? Silvalli, Mew ou Celebi? E aí, 5x10? Hã? O... Mentira. Ah, é. Não, calma. Essa é igual. Essa é igual. Tirando o Arceus, qual é o único Pokémon que consegue mudar de tipo? Ah, cadê? Tem o Mew. Aí tem o Silvalli. É o Celebi, mano. Menos dois do aqui. Blah. Pois. Eu também errei. Eu pus o Mew. Era o Silvalli, mano. Era o Silvalli. Qual é o único lendário tipo erva puro? O seu é essa? É essa mesmo, sim. Qual é o único lendário tipo erva puro? Celebi, Virizion ou Chaimine? Ah, Virizion, né, mano? Não. Não foi. Errei. Acertei. Era o Chaimine. Era o Chaimine? Sim, mas também não ganhei nada de mais. Tem a má escolha. O que é que tu perdeste? Eu... Não, essa daqui veio absolutamente nada. Foscas. Tá complicado. Quem é o protagonista dos jogos Gold e Silver? Ok, aqui é diferente. Quem é o líder... É o Red. Quem é o líder da Team Magma? Giovanni, Maxi ou Byron? Eu não faço a mais mínima ideia do nome do líder da Team Magma e da Team Aqua. Mas eu acho que é este. Eita, eu ganhei um giratina, mano. A sério? Olha aí, ó. A rouba deu um pro soldier, um giratina. Um what? Olha, eu acertei. Level 70, meu. Ah, sério? É sério? Olha lá. Quer ver aqui, ó? Não, não é isso. Puxaste-me pra fora do quiz, mano. É que eu passei no negócio. Espera aí. Foi mal. Calma. Aqui, esta já foi. Ok. Mano! Que? Voltaste-me a puxar, mano. Ah, não. Deixe-te aí. Foi mal outro. Ok. Qual é o protagonista do Pokémon Gold and Silver? Red, Gold ou Silver? F*** my life. Eu acho que é o... Clicar apenas se acertar tudo. Tu não acertaste tudo? Não. Tu não acertaste tudo? Não, eu... Tem que ver se aqui... Puta... Isso aqui não, mas isso aqui é o que eu tô pensando? Não, eu não ganhei nada. Você ganhou o quê? Não aconteceu nada. Não, mas tu ganhaste um giratina, não foi? Não, mas era disso aqui. Era disso daqui. Bota o PC aí, vai. Opa, eu vi essa máquina de troca aí, ô filha da mãe. Que máquina de troca? Eu tenho a sempre, em todos os episódios. Vai, joga fora essa parada aí, vai. Vai, pronto. Já joguei, já. Voltaram. Vamos lá embora. Não ganhamos giratina nenhum dos dois, pessoal. Eu tô com cinco Harikanges e eu acho que eu perdi... É, eu perdi um Lucky Blocks. Que bad. É, aqui tá bem complicada a situação, por acaso. Mas pronto. Você tá com quantos Lucky Blocks aí? Ah, tô com 31. Agora. É, tô guardando para trás. Lembrando que tem um TM à escolha, pessoal. Mas não vou pegar ainda, porque quero ver qual é o Pokémon que vem no... No... No sorteio. Vamos fazer o Spliffzão agora. Bora. Aí tu me dá o teu time e eu te dou o meu, né? Seu filho da mãe. Não sei, mano. Não sei. Não sei. Pazinha. Tá aqui, opa. Quer usar a boladona? Olha, mas será que vai assim tão mais rápido? Oh, não sei, mano. Bora lá, bora lá. Vamos usar a louca. Não, 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 não tires. Não tires, não tires. Vamos lá experimentar com a monstro. Calma aí. Tem um Pokémon me desafiando aqui. Dá repel. Tô tentando. Aí. Ah, meu Deus. Eu dei uma paladinha ali. Tá mal, vai. Deve ter que usar o repel. Tá, vai. Pode ir. 3, 2, 1, bora. 3, 2, 1, começa. Ah, é igual. É igual, é igual. É porque como isto quebra assim que tocas. Nossa senhora. Você vai ficar desse lado aí da arena mesmo? Se calhar não. Não, 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 não. Não, não, não. Tô, pário. Deu tamanho da cá, ainda cá pro sol, 어떤ê, ainda cá pro sol, don't you? Venha, pário. Onde que tu estás? Venha. Ai, tu estás aqui em cima e pensar que era um Pokémon que estava aqui. Era eu? Ai, na série? Ô, pário. Mãe, tu tá já voando aqui? Vai pro soldier! Vai pro soldier! Vai pro... Ah, perdi! Perdeu, trouxa! Filha da mãe, mãe! O que é que se ganha agora? Não se ganha nada? Será que não se ganha nada? Cadê uma outra? Também já entra! Não, aí já é sacanagem! WTF? Onde é que estão os baús? Ah não, deve estar ali na frente o baú! Não me pareceu ver nada! Não me pareceu ver nada, mano! Juro! Ah, tem aqui em cima o baú aqui, pô! Mas qual que é o do vencedor e qual que é o do perder? Não tem nada? Não, mano, isso eram os baús das pares! Não tem prêmio, mano! Não, não é possível que não tenha prêmio! Não, não, isso também já é sacanagem! Pega aí! Pega aí em 5 Rare Candies! Pronto! Vencei, pega em 5 Rare Candies! Ah, mano! Meu Deus! Também assim não tem graça! Hugo! Vai! Ok! Calma aí que eu tô droppando essas bolinhas de... Vamos fazer o sorteio, bora! Chegou a hora do sorteiozão! Olha, como provavelmente esse Pokémon aqui é reverso, porque eu não caio mais nada! Eu não vou querer inverter hoje não! Eu quero ir do meu lado mesmo! Tá bem! Vai lá então! Meu lado é sempre este! Meu lado é este aqui, pô! Pronto! Bora! Ai, caraças! Pera aí! Só tinha um papel? Não! O meu tenho dois! O meu tinha dois! Mano! Só tinha um papel em tudo, mano! O seu só... Não! O meu tinha dois! Não! Não é isso! Eu abri o dispenser à toa! Olha aí! Os dois também só tinham um papel em cada, mano! É! Só tinha um papel em cada! Tá bom! O que que tu ganhas? Harry Candy! Harry Candy! 12 Harry Candy! 20! Nossa! Que abuso! Olha aí! Olha aí! Pra você ver que eu não tô mentindo! 20! Meu Deus do céu, mano! E há fogo! Tá! E aí! Fala o teu aí agora! Lugia! Level 100! Eu ganhei um Aerodactyl! 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 Não é lendário! Mas mano! São batalhas diferentes, meu! São batalhas diferentes daquilo que estamos acostumados no Lucky Pixel, mano! Aerodactyl contra Lugia! What? Ok! Por acaso não sei se conseguem batalhar um contra o outro e se algum tem mais vantagem do que o outro. Não faço a mais mínima ideia! Level 100! Ah! Eu sei que Pokémon é esse mesmo! Ah! Ele é muito louco! É louco! É louco! É louco! Vai ser uma batalha louca! Por acaso! Apesar de não ser um lendário! Vai ser uma batalha louca! Ah! Ele tem Hyper Beam e Thunder Fang, mano! Tá bom! Não tá ruim! Não tá... Ai! 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 Tá bem podre o seu! Tá muito podre, mano! Muito podre! O meu tá por causa do fish, velho! O teu tem o quê? Mano! Tem Thunder Fang e Hyper Beam! Tá bom! Ok! Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A abertura do Lucky Blocks em 3, 2, 1 e começa! Tchu 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 tchu! Eita! Saiu um Pokémon voando aqui! Eu achei que era um lendário! Fui trollado! DIAENSY DIAGOSY Isso aqui é um lendário? DIANSI, é! ESSES LENDARIO TÃO TÃO BROXANTE EMP disto, mano! CELESTILA!!! Ainda não tive nenhum lendário? Vai ser o DIANSI? V2! GOOLS LORDE! GOOLS LORDE! Ok Olha isso, mano Não vai mais nada, pronto, tá bom Tá bom Ghost Lord, mano, Pokémon diferente Ok Vou pôr aqui o PC já Vou montar a minha equipa já Calma aí, veio um round Ai meu Deus do céu Ah, veio um Roxorus Aquele que você gosta Ah, o Roxorus, ok É o Roxorus Tô terminando de pegar aqui, é a última lookblock Tá, um Zoroak, vou pegar também Ok Minha equipa tá mais ou menos Mas eu tenho mais Harikens que tu acha agora Depois do sorteio Provavelmente, não sei Eu tô com 35 Então já fazer a equipa Aham Ok Tá Tá pronto Aham Eu sabia Na hora que a gente tava lá no quiz Você virou essa porcaria aí Mano, mas eu tô muito chateado Porque essa equipe é melhor que a minha Mano, a minha equipe é muito boa A nível dos lendários Tão poucos, ok Os Pokémons não tão Num nível muito alto Mas aqueles que tão a nível alto Pelo amor de Deus Tão muito animais Não Ó, mas eu também não vou tirar uma equipe podre Ó, lendário Mano, mas olha Tens que ver o Lugia, mano O Lugia vai me destruir sozinho Só o Lugia vai me matar Nossa Senhora Eu não te dei Pokémon podre também, tá ligado? Nossa, tu vieste Por que que tu escolheste o Fracture, mano? Não tinhas outro? Não Ah, vai te lixar, mano Era um Zoroaki, mano Tu vens-me com dois Raxoros, mano Meu Deus do céu Era um Zoroaki, o outro Mas que nível é que era o Zoroaki? 39 Ah, pô Tu quer? Eu pego pra tu Putz Putz Não, deixa quieto Vai Nossa Mano Mano Se tu não me... Nossa Senhora O que que eu vou fazer? Vou deixar o Dialga level 100 O que que eu vou fazer da minha vida, pessoal? O que é isto? O que é isto? Vai Dialga, level 6zão pra você, mano Ai, mano Ai, mano Eu tô aqui já a passar mal, mano O Kaz vai levar uma surra Eu vou levar duas surras Duas Estou na mesma batalha Double edge Na verdade, vou levar seis surras, mano Com os seis pokémons a morrer O Celestia veio podre Ele não tinha um ataque Mas aí botando o Harry Candy Ele ganhou o Double Edge Sim, mas eu tenho o Heavy Slam Que não tem power Mas é um ataque que ataca, sim Foi o ataque que eu acabei de tirar dele, mano Estás a brincar, né? Aham, não tô, velho É o único ataque que ataca, mano Que ele tinha Não, não, mas... Não, eu ganhei... Eu coloquei o Double Edge É um... Pronto, tá bem Sim Eu não sei quem eu ponho os Rare Candy Se pra ser sincero O teu do sorteiro, Lugia? Yeah Tá Tô bem triste, mano Juro Ah, mano Esse Lugia tá bué podre, mano Ele só tem um Aeroblash Aham Sim, porque eu não vi O Pokémon Filho da mãe Eu não vi que tem Recover Nem nada Só um Aeroblash e o Recover Só 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 ele sozinho vai matar os meus Pokémons todos Mano, anda cá, ô! Gazelor do Carago Filho da mãe, mano Caraca, pistola, parça Meu Deus do céu É, o teu voa, palhaço Aqui, ó Meu voa Tá, não ligo, mano Não ligo O meu Aerodactyl também voa Mas eu não ligo Ai, meu Deus do céu, mano A sério Mano Já perceberam que o ProSoldier vence porque trocamos as equipas, né, pessoal? É, os reversos É por isso que eu tava ganhando tantas de você Porque os reversos eu sempre ganho Meu Deus do céu Não, mas também ganhaste Luke e Pixelman normais O problema é que quase todos os reversos eu perco, mano É muito delixado, mano Caraca, olha a Pixel Art Ah, é esta a Pixel Art que eu tava a falar Que louco Isso, muito louca, meu Ah, mano Muita linda, meu Muita fixe Era mesmo isto que eu queria ver logo no início Tá, muita fixe Caraca Pessoal, a sério Vamos fazer o seguinte Pelo Pixelmon Luke e Pixelman reverso Para saber que vocês querem mais E que vocês estão a gostar de verdade Deixem o vosso like Vamos rebentar o botão do like Vamos fazer com que este Luke e Pixelman reverso Seja de toda esta nova série Seja aquele que tem mais likes Vamos fazer com que ele chegue a 4 mil likes Será que conseguimos? Acho que sim Porque nós temos 15, 16, 20 mil views Nestes vídeos de Luke e Pixelman reverso Então, deixem o vosso like Vamos bater uma meta de 4 mil likes, pessoal Bora lá E agora sim Vamos lá Sorteio Meu Deus do céu Vai ser monstro agora Sorteiozão Agora vai ser monstro Vai, vai, vai Bora, bora, bora 3, 2, 1 e tal Peraí, pokehill Tá feito, vai Derrota o Luke aí Vai te lixar, mano Vai te lixar, mano O que que eu faço, mano? O que que eu... O que que eu faço, mano? Que bom que eu quis ir do meu lado Porque quando eu imaginei que era reverto Eu tivesse trocado contigo Eu tava lixado Au, 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 au Ela só deu mais dano Au Au, 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 au F*** minha vida Vai ser muito complicado Pessoal, é sério, vai ser mesmo muito complicado Vai ser muito complicado Só mandar um recoverzão Quando ele tiver que estar morrendo Aeroblast, f*** minha vida É aeroblast e recover Olha isso, meu Não, 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 eu tenho que usar o Nossa, mas eu tenho que usar o que? Vou usar o que? Acabou o aeroblast Pois, essa é a única sorte que eu tenho Se ficar sem ataques não vale a pena Te ajudar a recover, é só perder tempo Ah não, tens gust ainda, esquece lá É o último ataque Mas vai me matar Com gust estás bem Ainda tu consegues recuperar Ir atacando e não sei o que, tá tranquilo Ainda vou meter uma recoverzão aqui Filho da mãe Eu tinha que ter um ataque super crítico Um ataque tão crítico Que ele não conseguisse recuperar a vida Tinha que ser Aí eu meto um recoverzão de novo Olha isso, é impossível Aí agora já tá verde Aí dou um gas nele pra tirar um monte de vida Nossa, que monte de vida Vai ser muito, muito, muito difícil A sério Não, o Lugia vai morrer O Lugia vai morrer, ó Ele vai morrer agora Também era um cúmulo que eu não morresse, né? Não morreu Caraca Eu troquei o ataque Sou mesmo burro O Lugia pode morrer, mas ele vai dar uma câncer nesse Google Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano A sério O Lugia pode morrer, mas ele vai dar uma câncer, mano Ele vai dar uma câncer Quantos recoverz ainda tens? Deixa eu olhar aqui Eu tenho mais quatro Ainda, mano, ainda Aí, ó Ainda Eu não acredito nisto, meu Como é que tu ainda tens isso tudo? Qual? Aí, ó Tá amarelinho já Ficou a versão Eu não acredito nisto, mano O Gas Lord vai morrer, mano Por a porcaria do Lugia Olha o tanto que recuperou Eu tenho mais um recover só Eu não acredito nisto, puto Eu não acredito nisto, pessoal A sério Mata, mata MUTO Último recover Último recover Pronto, agora morres Agora morres Acabou 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 Câncer era boa no Gas Lord Não matou Não matou Aí eu Eu não acredito nisto Deixou-me sem vida Deixou sem vida Pelo amor de Deus Vou colocar o Michal Oh, God Oh, God Nossa Já foi Nossa senhora O que que eu faço Já foi, meu Já não tem hipótese, mano Não tem hipótese Agora fala sério Eu não vou nem precisar botar outro lendário Foi muito GG, mano Foi muito GG Foi muito GG Caraca Não tem hipótese Drain Punch Aí, o Drain Punch roubo a vida Foi GG demais, mano GG demais White Guard agora Ai, meu Deus do céu Pronto Pelo menos já matamos o Huggy Eu vou deixar você matar meus Pokémon fracos primeiro Pra botar um lendário level 100 Tá bom Diga Drain Aí Caraca Quase matei com esse lixo aqui Tá pro bulu não é lixo, mano Aí, ó Vamos colocar o gambazinho agora Fire Fang Fire Fang Mas assim gambar, mano É um ovo Nossa, esse aqui já foi embora Pronto Ih, já foi Tá De alga ou celeste Ah, vamos colocar isso aqui, vai Não vou nem dizer nada, mano Double Edge Double Edge Não vou nem dizer nada, mano Caraca, não deu dano O Diancy não vai aguentar Não aguenta Não, não deu dano Não deu dano Sim, não Eu tirei aquele ataque Mas eu não vou aguentar Já não tenho quase vida nenhuma Não aguento O Celesteela vai me conseguir matar antes É, vamos ver Double Edge Eita, pegamos Morreu, morreu, morreu Mas eu matei Não, mano Não morreu Caraca, velho Sério Tá Não afeta Não afeta Graças a Deus Iron Tail Iron Tail Opa Af, af, mano Tá nível 100 E eu tenho pokémons de níveis 50 É impossível, pessoal É impossível, mano Deixa eu ver Iron Tailzão Spectral Thief Ah, já foi GG Já foi GG Iron Tailzão Já tô a usar só a usar Já tá, GG Deu de GG E Iron Tailzão Pra dar o último GG E GG O complicado e o lixado do Lucky Pixelmon reverso é que O adversário é que tem que ter sorte Nós temos que ter má sorte Pra depois trocar a equipa Porque se eu tiver boa sorte num reverso Eu tô lixado Exato Você fica mal felizão Achando que veio com o Lug E a boladão Mas na verdade ele é meu Mano, eu festejei o Lug E depois é que me lembrei Que eu tinha Que hoje era reverso Ah, e tu se lascou, cara Caraca É igualzinho esse Lug Aqui, mano Né? Por acaso ficou muita ficha Pixelart Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste episódio Esta partida De Lucky Pixelmon reverso Deixem o vosso like Partilhem Comentem Como viram no início do vídeo Sigam-me no People Pessoal Bora lá Fazer uma comunidade gigantesca Por lá Criem a vossa conta Através do meu link Que está aqui em baixo O primeiro link A primeira linha da descrição Vão lá Sigam Inscrevam-se Façam a vossa conta E vamos lá Fazer Várias playlists De recomendações Daquilo que vocês quiserem Vamos dar likes Uns aos outros Vamos nos seguir Uns aos outros Vamos lá curtir Pessoal Se vocês Me seguirem por aqui Me seguirem aqui No People Através deste vídeo Criarem a vossa conta Eu vou-vos seguir de volta Eu vou-vos seguir de volta Tem é que me dizem Nos comentários E eu vou analisar Vou ver Vou ver Se vocês realmente Entraram pela minha conta Se me seguem Não sei o que E aí eu vou Seguir vocês também Like Partilhem Comentem mais uma vez Então espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem